A posição firme ao Governo de Maria Absoluta do Partido Socialista, quer na frente do escrutínio daquilo que o Governo decida fazer, seja nos fundos europeus, seja noutras matérias da governação, nem sede parlamentar, e a outra, testar verdadeiramente esta suposta abertura para o diálogo que o PS tem dito que vai ter, apresentando propostas concretas que o PS, se estiver a falar a sério sobre o diálogo, vai ter necessidade de negociar connosco, seja na frente da saúde, ou do sistema eleitoral, ou do sistema fiscal, já agora na discussão do orçamento...